OpenAI cria equipe para impedir que inteligência artificial saia do controle e extermine a humanidade, né? Então, gente, dá licença, tô indo aí pra um determinado lugar, uma determinada ilha, indo pro meu bunker, lá não tem Wi-Fi, não tem internet, não tem nada, e sim, eu acredito que nós no futuro teremos aí vários problemas com a inteligência artificial, isso porque, não só o fato dela aprender sozinha, né? Ah, a inteligência se autodesenvolve e daí ela vai perceber que os seres humanos são maus, então vamos exterminar a humanidade, vamos escravizar a humanidade, não é isso. Do meu ponto de vista, o problema é de fato a inteligência artificial ser programada por uma pessoa que quer extinguir a humanidade, entende? Não é ela tomar essa decisão sozinha, é alguém de fato tomar essa decisão pela própria inteligência, né? Porque assim, o que impede? Uma pessoa vai lá, tem acesso a todo o código aberto do chat GPT, daí ele programa essa inteligência pra exterminar uma determinada raça de seres humanos, né? A gente já viu isso acontecendo por várias vezes na humanidade, né? Pessoas perdendo a vida por conta de intolerância, a gente já viu aí campos de fim da vida, chamemos assim, a gente não pode falar certas palavras aqui nessa plataforma, então eu não duvido não que tenha um louco aí que fala, ó, tô criando aqui uma inteligência artificial porque eu quero dar um reset no mundo, eu quero lascar com tudo, ferrar com tudo, então eu criei essa inteligência, porque eu quero que a humanidade seja reiniciada, eu quero o caos mundial. Poxa, já teve tanto louco que tinha essa capacidade intelectual. No passado, por que que de repente não pode surgir mais um aí desenvolvendo uma inteligência artificial muito doida? Tem até umas religiões doidas já que estão surgindo, não sei se você chegou a ver, né? Então, são pessoas que elas entendem que a inteligência artificial dominará o futuro, então elas querem que isso seja feito pacificamente, né? Tem doido pra tudo, né? Mas é aquela coisa, isso daí vai estar no nosso futuro, tá? A inteligência artificial vai estar no nosso futuro e a gente não sabe até que ponto seremos manipulados por esses seres, né? Esses novos seres ou antigos seres, enfim, que conhecem às vezes o ser humano melhor do que ele mesmo.